Agora daqui sou o santo, teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando, se teus lábios em grave eu pudesse Bem juntinho, e junto aos meus, essa valsa sentida que eu canto Não me arpaixi o meu último adeus, adeus, talvez não te encontre ao mar Se eu vi dentro das noites os meus pais, não procurei saber porque eu choro Mas depois se souber que eu morri, não lastimes que a morte é um alívio Que a vida é tão triste, não sei o que mentir Filho e branco como outra ao seu lado, quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde, e eu era o que mais falecia Com teu pé e a grinalda de flores, em alcanos, em canos, teus Tentou como a lhe dar parabéns, compreendi que era aquele meu último adeus Adeus, talvez não te deixe ao mar Se eu vi dentro das noites os meus pais, não procurei saber porque eu choro Mas depois se souber que eu morri, não lastimes que a morte é um alívio Que a vida é tão triste, não sei o que desistir Obrigado hein Obrigado hein Obrigado 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 Obrigado